Oi, boa noite pessoal, tudo bem? Chegou aqui meu acessório de ralar e fatiar da batedeira Fioco PBP 1200. A gente vai fazer um teste bem rápido aqui, ralando um queijo. Que tipo de queijo é esse? Parmesão. Parmesão. Então vamos ver, primeira utilização. Batedeira já tá ligada. Nossa, foi rápido. Gostei. Nossa, falou que não ia fazer o queijo todo, já acabou com ele? Acabou. Não precisa nem usar o queijo. Então como podem ver, muito rápido, não precisou nem socar com o pilão. Vai ralar outro? Então, praticamente acabou com o queijo aqui. Nossa, vai ser um minuto de vídeo. Tá aí. Ralado. Veio com o acessório, o ralador. O fatiador. E esse daqui, esqueci qual que é. Ah, é o ralador, acho que ralador fino. Isso. Fui aqui numa caixinha bem bonitinha. Achei super barato, R$219,00 esse conjunto. Não comprei o moedor de carne, o moedor ainda, porque eu acho que o fatiador tem mais utilidade. O moedor, além de ralar carne, eu vi que ele também faz purê, um monte de coisa. Mas, eu acho que esse daqui é bem mais útil. Então, quando for usar os outros acessórios, aí eu mostro pra vocês também. Obrigado, tchau.